Mastelina, suíno, presa e pesado, Rodrigo Moreira, Marrô, Viralpódio. Mastelina, suíno, marrom, velho, é o conhecimento melhor de algum, que burro e coelho, Marrô, Viralpódio. Mastelina, suíno, Marrô, Viralpódio, Marrô, Viralpódio. Mastelina, suíno, nostelor, 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 dinadar elivinc. Tem nada ali. Tem nada ali. Ele sempre achava a tia sempre para trás. Tem a tia sempre para trás. Muito muito doente. Vamos voltar para fora não, viu? Ele sempre achava. Mas tem grupo masculino. Não é bom o médio. Elton Nascimento. Leandro Augusto. Por favor, vira o nome. Veja ele, Vejam. Ele estabiliza a posição. É um pouquinho mais corretivo. A pressão é doido. A pressão é doido. A pressão não pode. Não pode? Veja ele. Veja ele. Vamos passar, Ninho. Vamo embora. Mas continue pra trás, Ninho. Aí você tá jogando lá fechar essa base. Continue pra trás, Ninho. Tem nada aí. Tem nada aí. Vamo embora, Ninho. Máster 1, masculino, arraão preto, burro joelho. Por favor, comecei ao pódio. Vamo sair pra trás, Ninho. Vamo sair dessa postura aí. Máster 2, masculino, arraão preto, burro joelho. Por favor, comecei ao pódio. Tá, não. Vamo ter um perigote. Máster 2, masculino, o pódio que vem pra trás. Máster 2, masculino. Vamo sair de pra trás, hein, velho? Máster 2, masculino. Vamo sair para trás, né, velho? Vamo sair pra trás. Vamo sair pra trás, velho. Tá um beijo, né, uma cara, um beijo? Esse é meu cocheco. Não é assento. Vamo sair pra trás. Tá de novo. pra sair dessa posição, vem pra parte dela aberta. Apenas o joelho, né? Apenas o joelho. 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 Última esplendada. Baixo pra não dá inspeito. Do grupo ENG, o seats pra não veja a gente. ... Vamos abrir essa cara do que tudo! . Apenas o joelho. Apenas o joelho. Apenas o joelho. Uma boa 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 boa! Legenda Adriana Zanotto Vamos levantar, vamos levantar a base aí, vamos gerir, vamos. Vamos pegar essa base, vamos pegar essa base, você vai abrir essa guarda também. Vamos pegar essa base, vamos pegar essa base. Última chamada para os atletas mais masculinos e amosadíssimos. Silas Espíndola, alto Jiu-Jitsu. E João Baciel Rodrigues, venceres Boa, o quadrador do número 82. Quatro minutos. Vamo esgrimando. Atenção os atletas inscritos, absoluto, faixa azul, adulto, masculino. Há de aquecimento. Procurarem o quadrador do número 2. Vamo esgrimando. Atenção os atletas inscritos, absoluto, faixa azul, adulto, masculino. Há de aquecimento. Procurarem o quadrador do número 2. Amin Под Earn, queίpa. Amin Menor vai o quadrador do número 2. Amin P're still! Obrigado.